Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar um equalizador, estou falando deste modelo que está aqui, é o EQ da ação de voz, 31 banda, então também vou ligar ele aqui, não vou ligar em amplificadores, nada disso no sistema como deveria ser, mas vou usar duas mesas aqui para você ter uma noção como utilizar, tá bom? E para você que eu sei que tem certeza que você vai querer um desses, vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir o seu. Se inscreva no canal, deixe seu like, porque isso nos motiva e ajuda demais, então vamos lá, por quê? Você deve ter um equalizador desse, então já vou te mostrar a caixa aqui, como vem, ele vem dentro dessa caixa, essa caixa é uma caixa simples, mas com as informações necessárias que você precisa, por exemplo, aqui do lado de fora mesmo da caixa, você já pode ver algumas informações importantes, e aqui você consegue ver uma imagem do produto, beleza? Só que aqui dentro dessa caixa não tem nada, porque eu já tirei daqui, beleza? Então vamos lá, ele já está bem do meu lado aqui, pessoal, esse é o equalizador, ok? O que ele traz aqui? Deixa eu ver se você consegue ver mais de perto aí. Então aqui nós temos o liga-desliga que está de cá, aqui pessoal nós temos um low cut, nós temos também um filtrozinho bypass, as 31 bandas, então você pode utilizar aí o canal A e o canal B. Na parte traseira aqui, eu liguei alguns cabos nele que eu já vou testar para você. Ele funciona 127 ou 220 volts, ele recebe aí energia que vai de 115 a 230, e aqui pessoal, você tem as entradas, tá bom? Do tipo XLR ou P10, e também tem as saídas do tipo XLR ou P10. Eu só não olhei se é balanceada, é balanceada sim. Então vamos lá. Galera, o que eu vou fazer agora? Para ligá-lo, ele já está ligado, mas é só pressionar aqui, já vem o cabinho também, manual, para você ter noção de como funciona. O que eu vou fazer aqui? Galera, eu estou transmitindo esse áudio da mesa de som direto para o meu smartphone, então é aqui que está. Deixa eu te mostrar bem de perto. Mesa VS2 Pro V08 FX, tem duas interfaces, grava canais separados, e é a mesa mais utilizada aí para a galera que faz lives, beleza? Então, a galera que faz live, que faz produção como eu estou fazendo aqui, que grava conteúdos para a internet, que faz produção de áudio também, tem esses LEDs bonitos na lateral que são intermitentes, vai alternando de cor, mas eu posso também desligá-los. E é isso, tá bom? Então, tem muita função aqui, depois dá uma olhada nos vídeos que eu tenho aí. Aqui ela é a de 8, esta é a de 6 canais, ok? E o microfone, antes que você me pergunte, que eu estou utilizando aqui, é o VS2 Pro V16, tá bom? O que eu vou fazer? Nós vamos, simplesmente, pegar um cabinho, tirar da saída, cabo XLR balanceado, então, eu vou tirar ele aqui, como que eu vou fazer? Dessa mesinha, eu vou plugar na mesa aqui, da saída da mesa, eu vou plugar na entrada aqui. Estou usando a entrada A, ou A1, ok? Agora, eu vou pegar, porque eu não tenho, eu faria isso também com o cabinho XLR, mas eu não estou sem uma aqui, então, eu vou pegar um P10 mesmo, e vou tirar aqui da saída, saída 1, ok? E ligar na minha outra mesa aqui no canal 3, que é um canal de linha. Ok. É assim, pessoal. Seria correto fazer isso aqui? É a forma? Não, não é assim que a gente utiliza no som, por aí. Mas é só para mim, atuar aqui no equalizador, para você ter noção de como acontece, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou trazer o meu microfone, que está ligado aqui na interface, por isso, se você não está ouvindo ruído, nada disso, ainda o ar-condicionado está ligado, mas é um áudio puro da interface de áudio. Então, se o áudio mudar, aparecer algum tipo de ruído aí, saiba que é o sistema aqui te entregando isso, mas fique tranquilo, que não é questão do equalizador, tá bom? Pode ser cabo, mas vamos lá. Eu vou trazer o meu microfone. Oi, 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 som. Beleza, galera, 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 galera. Então, pessoal, Agora, você já está me ouvindo através do... Deixa eu voltar aqui. Então, agora você já está me ouvindo através do processador aqui. Eu estou enviando um áudio para você e nós vamos começar a mexer nele aqui, tá? Olha, vou simplesmente tirando aqui as frequências que estão sobrando, porque percebe que quando você viu... Ah, pessoal, tem um detalhe aqui, olha. Isso aqui, olha, eu tenho esse... É realmente um volume, né? Mas eu posso deixar isso aqui mais baixo e compensar aqui na mesa de som. Ok? Vou deixar tudo flat lá. E agora nós podemos ir alterando aqui. Estou deixando tudo no centro aqui, pessoal. Estou fazendo na prática aqui e também não vou editar nada disso, tá bom? Para você ir tendo noção aí que você pode ir fazendo as alterações necessárias. Deixa eu chegar nesse microfone. Estou um pouquinho virado para cá. Beleza. Então, aqui nós temos o filtro low cut. Ele não vai atuar aqui porque... A minha voz não chega a ser tão grave, né? Mas vamos lá aonde a minha voz está. Por exemplo, aqui. Em 100 Hz. E aí, ei, 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 ei. Beleza? Você pode ir atenuando, compensando as frequências De acordo com o seu sistema Mas como utilizar corretamente? Como utilizar é o seguinte, pessoal Digamos que você colocou sua mesa de som E esse equalizador está no centro Pode ser utilizado para outros fins também Eu vou falar do seu sistema Tem a mesa de som, o equalizador e a caixa de som O equalizador está lá no meio Então ele vai ajustar e equalizar o seu sistema E aí você deixa tudo no centro, na mesa Ok, escolheu o áudio tudo flat E aí você vai alterar de acordo com a necessidade Senão você vai lá e já pega o seu equalizador E faz um monte de alterações aqui E depois vai tentar corrigir na mesa Isso não vai funcionar ou na caixa de som Caso seja uma caixa ativa Então deixa todo mundo no centro Depois você vai compensando aquilo que você precisa Tá bom? De acordo com a sua necessidade Beleza? Ah, eu quero mais um pouco Porque eu estou achando que o som precisa de um pouco mais de peso E tal Aí é você quem vai fazer isso No meu microfone já tem um filtro low cut Então provavelmente você não vai conseguir ouvir muito do grave aqui Mesmo eu alterando ali Mas nos agudos a gente consegue perceber Nos médios, né? Então você pode vir Colocar o som que você quer Beleza? De acordo com os ajustes que você precisa Aí no seu sistema, tá bom? Só fazendo aqui Você vai perceber que fica muito estranho Mas na hora do sistema No geral você consegue Equalizar Ok? Galera O link eu deixo aqui embaixo Pra você garantir o seu Tá? Por quê? Porque muita gente sai comprando por aí E compra qualquer coisa E aí Depois fala Ah, recebi um produto Eu acho que é pirata Eu acho que é réplica Por quê? Porque eu não compro nos links que eu deixo aqui Eu sempre deixo os links De produtos originais Tá bom? E se você quiser saber qual microfone é esse O R16 Vou deixar o link aqui também As mesas de som Eu deixo os links aqui também Pra você fazer uma compra Garantida Uma compra segura Então eu te mostrei aqui O equalizador Soundvoiz Este é o modelo EQ 231 31 bandas Fechou? Um abraço Beijo no seu coração Não deixe de visitar os links Que estão aqui embaixo São links seguros E até a próxima Tchau, tchau